Olá, eu sou Marco Meda da Medecademy, continuando gravar aqui pra você a nossa série sobre meditação, 36 cartinhas que eu tiro aqui desse conjunto e a cada dia uma cartinha nova, a cada dia uma dica sobre meditação. Tô de volta nessa série, muitos buscadores escreveram pra mim, tanto aqui no canal nosso no YouTube, quanto no meu Instagram, perguntando quando eu ia voltar com essa série. Como eu fiz uma viagem no meio do caminho pra uma especialização, pra uma outra formação em Enneagrama, junto com o meu mestre, com o meu mentor Nicolai Cursino, eu fiz uma pausa entre os vídeos de meditação, parei no vídeo 9 e tô retomando aqui no videozinho 10 e vou continuar com vocês nesses vídeos rápidos de 3, 5 minutos, alguns estão dando até mais, foram pra 7 minutos, mas a ideia é que todos os dias, cada videozinho desse eu te trago uma dica, uma dica de meditação em cima da minha intuição do que eu vou trazer pra você, mas principalmente em cima desse material fantástico, a cura pela meditação, onde tem aqui um livro lindo e aí os cards que eu vou tirando pra você em cima de cada cartinha, vou te trazendo conteúdo relevante. Lembrando que já saíram 9 cartinhas, a cartinha da calma, a cartinha do ritual, a cartinha da cordialidade, a cartinha da solidão, a cartinha da falta de autoconsciência, a cartinha da respiração, a cartinha da energia, do pensamento positivo e da comunicação. Se você tá chegando agora e ainda não assistiu essa série, porque você tava assistindo a série do Enneagrama, volta, dá uma olhada aqui no meu canal no YouTube, das minhas playlists, tem várias playlists, e uma delas é sobre meditação em cima dessas cartinhas. Vamos à cartinha de hoje, dia 10, misturando aqui o nosso baralho, as nossas cartinhas, e tirando uma aqui do meio e vamos ver qual é a dica que tem pra nós hoje. E a carta é peregrinação. Dá uma olhada, olha que bonito desenho da carta. E vem comigo, vamos ler o texto juntos aqui. A prática da meditação já é uma peregrinação, com um objetivo bem claro e em vista, que é encontrar a iluminação espiritual. Por meio de um aumento gradual, mas firme, da autoconsciência e da autorealização. Olha que legal, olha como esse nosso universo, como o divino, como Deus, o grande espírito, é sábio. Se você tá acompanhando no Instagram da Josi, da Josimeda, da minha esposa, ela publicou ao longo das últimas semanas a frequência em hertz que tem a relação com as nossas emoções. E ela terminou ontem a série dela falando sobre iluminação. Iluminação tem o maior hertz de frequência energética possível. Se você não viu, corre pro Insta da Josi, dá uma olhada nisso. E aí, queridos, a carta de hoje traz essa mesma palavra que ela trouxe ontem, iluminação. Iluminação é uma busca de todos nós. Talvez, por mais que buscamos todos os dias a tal da iluminação, talvez não vamos ser um Buda, talvez não vamos ser um Jesus Cristo, mas nós vamos chegar muito perto. Esse é o grande objetivo. Ou talvez sim, por que não? Ser um iluminado, ser um Buda, uma pessoa com a mente iluminada, é a pessoa com a mente desperta. É a pessoa que despertou e consegue ver o mundo sem julgamento, sem apego, sem estresse emocional, inteligência emocional. Para isso, o que você precisa? Tem muita gente que me pergunta, Meda, como é que eu posso conseguir essa calma, essa paz, essa sobriedade? Meditação, queridos. É por isso que nós estamos aqui nessa série falando sobre meditação. E a cartinha de hoje fala o papel do peregrino, o papel daquele que todos os dias vai continuar, todos os dias vai fazer. Você não pode desistir. É um processo constante, é um processo de evolução, é um processo de busca que cada dia mais, cada dia mais e um pouquinho mais e um pouquinho mais, essa é a grande ideia. Eu já disse para você lá no começo da série, talvez você não consiga ainda fechar os seus olhos e meditar por 15, 20, 30 minutos. Um minutinho hoje, um minutinho e meio amanhã, dois minutinhos e assim vai, continue. Fecha seus olhos, respira um ar gostoso, procure um canto silencioso se você tiver, entoe os mantras. Vamos ver os mantras que tem nessa cartinha de hoje? Vem comigo. Olha só. Que eu esteja bem preparado de corpo e mente para a jornada que me espera. Lembrando que essas frases de mantra eu coloco aqui embaixo no canal no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, se você está vendo esse vídeo no WhatsApp, que eu mando para algumas pessoas, corre para o YouTube e deixe seu comentário aqui. Segundo, que eu valorize a ajuda recebida ao longo do caminho para superar os obstáculos. Olha que lindo isso, porque todos os dias a gente encontra ajuda. Esse vídeo é uma ajuda, a pessoa que está do teu lado te ajuda. Os desafios, o divino te traz desafios que você não percebe, mas são ajudas para a tua auto-evolução. Próximo, que eu me empregue a sabedoria obtida por meio da meditação na luta contra os desafios em qualquer área da minha vida. Como trabalhamos no mundo do coaching, em qualquer área, pessoal, profissional, qualidade de vida, relacionamentos. Que você saiba que a meditação pode ser aquele momento que você vai fechar os seus olhos, acalmar a tua mente e buscar dentro de você o que você pode fazer para ser cada vez melhor, para cada vez estar mais consciente. E o último mantra que tem aqui, que eu me alegre ao chegar ao meu destino, seja qual for o seu destino, seja qual for o ponto de evolução que todos os dias você possa buscar. E aqui tem uma dica final no finalzinho da carta, quando e onde vem comigo. Essa meditação, essa de hoje, ela é apropriada durante uma peregrinação. Quando você estiver caminhando, quando você estiver fazendo alguma coisa, quando você estiver num processo de imersão de silêncio, 5, 10, 15 dias, quando você estiver fazendo um trabalho, 5, 10, 15 minutos, eu aqui que passo meus finais de tarde aqui aguando o meu jardim, é um processo de peregrinação. Então essa meditação é apropriada durante uma peregrinação ou uma jornada real. Mas pode ser feita em situações cotidianas, quando quiser examinar as implicações mais amplas da prática da meditação. Portanto, queridos, peregrinação é a dica de hoje, dia 10 do nosso videozinho. Estou de volta com a série sobre dicas de meditação. Acompanhe aqui comigo, cada dia, a cada 2, 3 dias, pelo menos 3 vezes por semana, um videozinho novo aqui na nossa série. Tem novidades para tudo quanto é lado, tem novidades aqui, tem cursos novos aqui na Medequedem em Serra Negra. Abrimos mais uma turma do nosso curso de Enneagrama, atendendo a um monte de pedidos. Nossa turma do mês que vem estava lotada com 50 pessoas, quase 20 pessoas na lista de espera. Abrimos outra turma em setembro. Dá uma olhada nas redes sociais. E hoje, estreiei também no IGTV, o novo canal de vídeos do Instagram. Vai ser diferente desse canal aqui no YouTube. Aqui uma outra pegada. Lá eu vou trabalhar mini aulas, conceitos de aulas, uma pegada mais prática também. Fica aqui a dica de você acompanhar esse canal aqui e correr lá para o Insta, porque tem novidades lá também. Sou Mariko Meda, da Medequedem. Um grande abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Namastê.